Ok, vamos começar, Sporting TV. Ministro, boa tarde. A semana passada estivemos aqui e disse que estava com o bichinho de voltar a ver o futebol a rolar aqui em Portugal. Uma semana depois e na antecâmara desta partida contra o Passos Ferreira em casa, no regresso a casa. Que conclusões é que tirou deste regresso à competição em Portugal? Daquilo que foi o jogo do Sporting em Guimarães e olhar também para esta equipa do Passos Ferreira que fez uma exibição de muita qualidade num estádio muito difícil e contra uma equipa difícil que foi o Rio Ave. Em relação ao jogo anterior, tivemos coisas boas. Penso que a ideia, como eu disse no fim do jogo, estava lá. Temos muito a melhorar, é normal. Ainda vamos no início do processo, mas tivemos muito bem. O Vitória tem excelentes jogadores. Nós conseguimos pressionar o Vitória. O Vitória geralmente fez a sua construção após uma bola batida ou do guarda-redes ou da defesa. E isso foi muito bom ver que a nossa equipa estava sempre bastante pressionante. Conseguimos sair várias vezes com a bola. Temos que melhorar certos aspectos da construção que levam mais tempo. Mas tentaram sempre fazer. Isso é o mais importante. É sinal que eles acreditam. E depois é importante também fazer bons jogos. É importante as vitórias para consolidar esse crescimento. Em relação ao Passos de Ferreira, é uma equipa muito organizada e muito pressionante. Nós vimos o jogo, como vimos jogos anteriores, e o Pepe incute na sua equipa uma excelente agressividade. E foi para isso que nos preparámos. Sabemos que é uma equipa extremamente organizada, que tem uma excelente transição. E estamos preparados para isso. Trabalhámos para isso. E vamos tentar melhorar também com a bola. E no momento da decisão também é importante termos mais cabeça fria para podermos dar valor, digamos assim, ao trabalho, que são os gols e são as vitórias. Muito boa tarde, Rubana Morinha, na Baixo dos Freitas, em direto para a Sport TV+. Queria perguntar se o Endel está apto para entrar na convocatória do Sporting para o jogo com o Passos de Ferreira. E também a sua análise à evolução de Jovan, ele que foi uma das figuras principais do Sporting no jogo frente ao Vitória de Guimarães. Perguntar um pouco sobre este processo e se é uma das suas apostas para este Sporting, quem sabe para o Sporting da próxima época. Em relação ao Vendel, está convocado. Ainda não sei os convocados, mas posso dizer que já que está convocado. Em relação ao Jovan, não é uma das minhas apostas. Eu aposto em todos e depois depende deles, não é? Agora sim, fez um excelente jogo. Também foi um jogo bom para ele, porque o Vitória também nos pressionava, também nos tentava pressionar logo na nossa saída de construção e depois ele sendo um jogador muito rápido e muito forte no arranque e nas transições e com espaço nas costas e isso foi bom, foi um encontro do jogo deles. Mas gostei de todos. Uns melhores que outros, é normal. Talvez porque, pelo que eu disse, as características às vezes, realçam o melhor de uns e complicam a vida a outros. E, portanto, eu fiquei satisfeito com todos e com o Jovan também. Aliás, SIC, SIC TV e CMTV. Uma pergunta de cada vez, está bem, Rui? Sim. Boa tarde, Ruben. Isto agora há sempre um privilegiado que consegue fazer três perguntas. Eu faço a minha primeira, que tem a ver com este regresso do futebol. Temos visto, nos jogos dos grandes, daquelas equipas que estão no topo da classificação, passarem por muitas dificuldades diante daqueles teoricamente mais pequenos. Por exemplo, na jornada com que regressou o futebol, os sete primeiros classificados, só o Famalicão é que ganhou e foi enfrentar o primeiro classificado na altura. Este maior equilíbrio tem a ver com o quê? Tem a ver com a ausência dos adeptos, até porque estes clubes grandes, aqueles que estão nos primeiros lugares, são aqueles que têm mais adeptos a apoiá-los. Tem a ver com isso este equilíbrio maior e a dificuldade que os clubes grandes estão a ter neste momento, neste regresso do campeonato. E já agora, como é que vai também encarar este jogo com o estádio vazio? Em relação ao que se está a passar, eu não faço ideia, nem acho que é redutor também dizer que é apenas a falta de adeptos. Precisávamos de um estudo maior, apesar de futebol ser difícil encontrarmos as reais razões para que aconteçam certas coisas. Eu não sei explicar, acho que é a qualidade dos treinadores também dos clubes, digamos, mais pequenos e dos seus jogadores que estão também bem preparados, mas não sei, pode ser coincidência. Nós queremos amanhã mudar essa regra, estamos preparados para isso, e isso para nós é o mais importante, porque o resto não conta, é um jogo, estamos preparados para o jogo. Em relação ao jogo sem público, já tivemos na semana passada, também íamos jogar num campo cheio, desta vez vamos jogar em casa, fizemos aqui dois treinos, tentámos mostrar aos jogadores o que seria sem público, mas, portanto, vai ser mais importante a forma como iniciamos o jogo, em Guimarães não iniciámos tão bem, isso vai ter mais influência no jogo do que propriamente não ter público. Agora a pergunta da TV? Agora a pergunta da TV, Ruben, como olha para esta luta pelo título e a qualidade do jogo dos rivais, vai jogar ainda com o Porto e o Benfica até o final do campeonato, qual parece para si o favorito para o título, logo o mais complicado de enfrentar? Em relação a isso, eu tenho visto o Passos Ferreira, vi o Guimarães, estou focado nisso, sou capaz de hoje à noite já dar um olhinho no tom dela, não tenho qualquer opinião, não nos interessa, nós pensamos só em nós, o nosso objetivo é vencer todos os jogos até ao final, essa é a nossa grande preocupação, não temos mais tempo para pensar em nada, temos a próxima época também a preparar, estamos completamente focados apenas no nosso clube. Agora a última pergunta da CMTV, chegou a dizer que era fanático pelo Benfica, aquilo que os adeptos do Benfica fizeram ao autocarro da equipa foi fanatismo ou algo mais? São atos que têm que ser investigados muito a sério, são linhas que são ultrapassadas, que para mim são muito graves, pôs em risco jogadores, treinadores, fisioterapeutas, e depois para mim é algo que a mim até me faz mais confusão, digamos assim, sem desvalorizar a vida dos jogadores, obviamente, mas passa-se para o campo das famílias, onde alguém atrás de uma porta, onde está a nossa família, tem gente a escrever nas portas. Para mim é uma linha muito grave, que tem que ser investigada, como eu disse, muito a sério, e portanto o Sporting condenou, todo o plantel do Sporting condena, o treinador também é muito grave, afasta as pessoas do futebol, o público, os jogadores, até porque vão falar entre si, os treinadores, e em vez de trazermos mais qualidade, vamos afastar as pessoas, e até vamos afastar os grandes jogadores que temos ainda na Liga Portuguesa, vamos afastá-los, porque alguns, acredito que gostam de jogar nos nossos clubes, gostam de jogar nos clubes grandes, criam essa ligação, porque muitas das vezes em termos monetários era mais fácil para muitos deles saírem, e no fundo estão a empurrar esses jogadores a sair da Liga, e isso para mim é importante, e há que levar isto muito a sério, porque foi realmente muito grave. RTP, João. Boa tarde, Rubénio Morim, João Alves Domingos, RTP, eu trago-lhe aqui outro ponto de vista em relação àquilo que é o jogo sem adeptos, porque aquilo que vínhamos assistindo nas últimas partidas do Sporting aqui em casa, e na sua primeira, enquanto treinador dos Leões, era uma parte dos adeptos a criticar a direção, a outra assobiava contra essa posição, disse até, e passo a citar, que os jogadores estarem infelizes por jogarem neste ambiente, era normal. Eu pergunto-lhe se é benéfico para o Sporting, tendo em conta isto, jogar sem adeptos, se vai permitir à equipa estar mais calma, não ter de tapar os ouvidos, para se concentrar, e também para a equipa crescer. No momento em que estamos também, por exemplo, a apostar em jovens, isso faz parte do jogo. Eu preferia ter um jogo com adeptos, mesmo contra a equipa, ou contra a direção, isso faz parte do jogo, e jogar num clube grande traz isso, e portanto os jogadores que vêm para o Sporting têm de estar habituados a essa situação, sabendo que os jogadores só têm uma função, que é jogar futebol, e a ganhar tudo se muda. A única maneira de virar as coisas é ganhar, portanto o jogador não tem que se focar se tão bem, se tão mal, o que interessa é os 90 minutos dentro do campo, e portanto, como eu disse na última vez, seja para dizer mal, para gritar, para criticar a equipa, o jogo de futebol é sempre melhor com adeptos. Boa tarde, Ruben. Já nos disse aqui que o Vendel está convocado, e que no jogo em Guimarães notou alguns problemas na transição da equipa. Data a qualidade de passo do Vendel, que apresenta a melhor qualidade de passo da equipa, eu perguntava-lhe se o Vendel, não só o que é que o Vendel pode trazer à equipa, e se já está em condições de disputar 90 minutos. E já agora aproveitava também para lhe perguntar, tendo em conta que fez alunhar o Mátio no último jogo, se já falou com ele acerca da continuidade e se gostava de que ele continuasse. Em relação ao Vendel, sim. É um jogador que, estando convocado, está apto para jogar. É um jogador que nos traz coisas boas, normal, pela sua qualidade. Mas agora tivemos problemas na construção, digamos assim, com os médios, com o Vitória, também muito por mérito do Vitória de Guimarães. E, portanto, se eles nos fecharam, e se calhar o Jovan teve um jogo tão bom, porque os nossos médios eram tão pressionados que nós nem precisávamos passar a bola pelos médios, passávamos diretamente para ele, e ele, com muito espaço entre as linhas, conseguiu demonstrar toda a sua qualidade. Portanto, mais do que mérito dos nossos médios no jogo de Guimarães, foi o mérito do Vitória de Guimarães. Posso dizer também, não tem problema nenhum, que o Matheus será novamente titular. Outra pergunta foi em relação... Já há uns meses atrás eu disse, nós estamos no Sporting, é muito importante ter fome, é muito importante querer jogar no Sporting, eu não vou pedir a ninguém para ficar no Sporting. Se não quiserem, todos eles já sabem que quem não quiser ficar, não ficará. Eu quero a gente muito comprometida, e, portanto, eles todos têm-me dado uma resposta muito boa, e estou feliz por isso. Bruno Andrade, gol.com ou canal 11? A boa opinião, gol.com. Boa tarde, Rubem, Bruno Andrade. Não fossem os pontos perdidos, os tropeços de Braga em Sporting no começo da Liga Nacional, seguramente poderiam estar a brigar hoje pelo título com o Porto e também com o Benfica. Você já esteve no Braga recentemente, teve uma boa prestação, agora começa uma prestação também muito boa no Sporting. Em algum momento da sua carreira no Braga e agora no Sporting, você parou para pensar e pensou do tipo, ah, se eu tivesse chegado um pouco mais cedo para poder aproveitar isso e hoje estar a brigar pelo título nacional também. Eu não penso muito assim porque o jogo é muito incerto, nós não podemos fazer uma ligação só porque está a correr bem agora, ou porque correu bem agora e a correr no início. Eu penso da seguinte forma, se não tivesse corrido tão mal ao Braga, e sou sincero, se não tivesse corrido tão mal ao Braga no início do campeonato, eu não estaria aqui. E, portanto, temos que ver sempre pelo lado positivo, é isso que eu tento fazer. A minha preocupação é, desde que chego aos clubes onde estou, é tentar fazer o máximo possível. E eu fico feliz que até neste momento temos conseguido fazer um bom trabalho. Sei que vou ter fases difíceis, estamos preparados para tudo o que vier e o importante é ir jogo a jogo, treino a treino, tentar montar uma equipa muito forte para que se tenha mais alegrias que tristezas. Próxima, Canal 11. Agora, a próxima pergunta, até aproveitando que você confirma a escalação do Matheus, eu não digo nem para o jogo agora contra o Passos, mas no futuro próximo, o Wendel e Matheus combinam no meio campo, abrindo mão no caso, por exemplo, de um jogador de marcação como é o Bataglia. É possível ver isso no Sporting futuramente ou até mesmo na próxima partida? Eu sei, eu acho que todos os jogadores do Sporting neste momento são compatíveis. Poderíamos fazer várias duplas de médios centros, porque jogamos normalmente com três centrais e isso dá-nos uma estabilidade diferente. Depende de jogo para jogo, depende da semana deles. Eu acho que depende mais deles do que de mim. Eu tenho uma ideia para a equipa e eles durante a semana tentam-me mostrar que estão aptos e que estão melhores que os outros para fazê-lo. E acho que uma equipa vive muito disso. De todos acreditarem que podem jogar e isso vai fazer crescer a equipa. E em relação à combinação de médios, acho que depende do jogo. Podemos jogar com dois mais ofensivos, dois mais defensivos, um mais defensivo e um mais ofensivo. Depende deles, do jogo e do contexto. Ainda há pessoas que não fizeram perguntas. Ali, Marta. Boa tarde, Marta Simões do Jornal da Bola. Gostaria de perguntar-lhe se nesta altura é mais importante para si o terceiro e quarto lugar ou consolidar a equipa para a próxima época. O que é que o preocupa mais? Em relação ao objetivo, passa por ganhar o jogo da manhã. Não pensamos tanto em termos de classificação. Agora sabemos que o Sporting entra sempre para ganhar e esse é o objetivo. Em vez de estarmos a falar num balneário em que o objetivo é este, o número de jogos é este, é todos os jogos que o Sporting entra para jogar até ao fim deste campeonato, é para ganhar. E se conseguimos ganhar os jogos todos, melhor. Portanto, o objetivo passa por ganhar amanhã e preparar bem a próxima semana para ganhar no próximo jogo. Queremos ganhar os jogos todos. Mais alguma questão? Rafa. Boa tarde. Está a terminar esta temporada, a preparar já a próxima, a lançar jovens, a ver que os jogadores é que podem, os mais novos que podem integrar o plantel. Tendo na próxima temporada os objetivos renovados, a ambição de lutar pelo título, um plantel maioritariamente da formação permitirá lutar pelo título? Não sou eu, a equipa técnica está a apostar em jovens porque eles demonstraram valor e depois mais uma vez, como da outra pergunta em relação ao contexto, nós temos que ver o contexto que nós estamos incluídos neste momento, o problema que houve e portanto nós temos que estar preparados para tudo. Nós estamos a preparar bem a próxima época, mas eu não estou a lançar jovens, como se tem vindo a dizer, a esquecer esta época. Eu estou a lançar jovens porque eles dão boas respostas, são até bastante adultos a compreender a mensagem do treinador e portanto, no fundo não me interessa se são jovens ou não. Os melhores estão a jogar neste momento e não estou a pensar que na próxima época, obviamente que eu tenho que os ver, obviamente que se calhar o facto de não haver público também me ajuda a se calhar a lançar mais jovens e digo isto não é porque eles têm que se habituar ao facto de não haver público, mas estou a usar todos os fatores para lançar a melhor equipa, preparar as bases para a próxima época, mas não esquecendo que neste momento temos um jogo para ganhar e esse é o principal objetivo.